Música Eu te dei o sol, a prata da lua E dei as estrelas a desenhar o céu Caminando o tempo, ele se escreveu Com letras douradas, você e eu Há quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim E se me achasse bem os planos que eu via, está a mim Você e eu Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixando o tempo agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo O nome eu vou E nessas frases contendo eu me escrevi E me falaram, mas eu não vou pra dizer Que o sentimento não é tudo E isso é o amor Música Minha vida Se escreveu Com letras douradas Você e eu A quanto tempo eu esperava encontrar alguém assim E se me achasse bem os planos que eu via, está a mim Pois sim Vou dizer Vou dizer Que nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixando o tempo agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo O nome eu vou E nessas frases contendo eu me estrepei Que mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento não é tudo E isso é o amor E nessas frases tem um pouco de nós dois E não deixando o tempo agora pra depois Quando te vejo eu me sinto tão completo O nome eu vou E nessas frases contendo eu me escrevi E mil palavras é tão pouco pra dizer Que o sentimento não é tudo E isso é o amor Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto